Eu até ia te perguntar, Danilo, porque assim, nós estamos vendo isso crescendo, inclusive acho que foi a Microsoft que fez um investimento grande nisso. Isso não pode, por exemplo, na nossa economia, em relação a empregos, em relação a tudo isso, isso pode acontecer de substituir pessoas. Como é que fica a economia com isso, na sua visão? Vai acontecer de substituir muitas pessoas, tá? Já deve estar acontecendo, inclusive. A questão toda é que é muito difícil prever, porque o ser humano, como um ser que quer sobreviver, que quer botar comida dentro de casa, ele vai achar alguma demanda, tá? Assim como, por exemplo, quando lançaram os computadores, os celulares, ninguém jamais imaginou que ia existir um influencer, ninguém jamais imaginou que ia existir um podcast, porque você nem tinha tecnologias acessíveis para isso. Tem profissões que a gente nem consegue imaginar hoje que vão existir no futuro, tá? Não consigo nem... Por exemplo, uma profissão... Hoje a gente tem inteligências artificiais que, de forma muito simples, pegam o movimento do seu rosto e você consegue colocar sem custo nenhum, sem nenhum daqueles equipamentos caríssimos de Hollywood, num boneco 3D, por exemplo. Então você vai ter daqui a pouco um ator de boneco 3D, sei lá. Entendeu? É só o bom de expressões faciais e vai vender aquilo lá para vídeos para serem usados para criar animações, por exemplo. Isso já existe hoje, só que é muito caro, é inacessível. Isso agora vai ser acessível. Qualquer um com celular vai conseguir fazer. E cada vez melhor e cada vez mais acessível. Então assim... Pode dar processo? Você pega lá... Sei lá, estou te perguntando. Claro, fica vontade. Alguém. O rosto de alguém conhecido. Vamos dar um exemplo aí. Arnold Schwarzenegger. E aí você coloca a voz. Não pode dar problema isso? Já está dando. Então... Uma das coisas que a inteligência artificial fez recentemente, que está dando muito problema, é essa capacidade de você gerar imagens, vídeos e... Áudios extremamente realistas. Um exemplo que eu posso dar é do filme Top Gun, que foi para o Oscar. Agora teve aquela cena lá do Val Kilmer, que ele teve um câncer de garganta, parece que ele não consegue mais falar. Eles conseguiram pegar a voz dele de vários outros filmes, treinar uma inteligência, para que ela conseguisse reproduzir a voz dele. E aí botaram o texto que ele fala com o Tom Cruise lá, e foi uma voz criada. E, de novo, uma das principais questões é a acessibilidade. Já era possível fazer isso lá atrás, mas hoje em dia qualquer um entra em uma ferramenta e faz. Eu estava mostrando aqui para a Carol que eu brinquei, eu fiz um videozinho que eu clonei a voz do Chris Rock e botei ele para falar qualquer coisa, e parece que é ele falando. Então, no inicinho, né, quem criou, colocou, e não imaginou quais eram as possibilidades de fraude, né, de problemas que isso ia gerar. Aí as pessoas começaram a pegar e criar fake news, pegar algum político de tal aspecto, falando alguma outra coisa e distribuir por aí. Aí todas as ferramentas já começaram a ficar, opa, peraí, vamos colocar um monte de trava, vamos colocar trava, se não pode fazer isso, se não pode fazer aquilo e tal, para poder tentar frear isso enquanto o mundo está se adaptando, porque o mundo não está adaptado a ter qualquer pessoa poder fazer isso a qualquer momento, entendeu, de forma irrastreável, que ninguém sabe quem foi que fez. Então a gente está nesse momento de transição onde a tecnologia parece que avançou muito mais rápido do que a sociedade estava preparada para lidar com ela. Então a gente vai ter ainda uma série de problemas, com certeza, enquanto tudo se ajusta. Até mesmo problemas emocionais, né, Danilo, porque a gente vê o quê? Hoje em dia, a nossa vida está no celular. Se você vai, sei lá, você vai num consultório de dentista ou médico, a gente vê que está todo mundo no celular. Antigamente, não sei se você lembra, a gente ia no dentista e tinha aquela televisão passando novela da Globo. Aquela revista velha. Isso acabou, aquela revista velha. Isso acabou, porque as pessoas estão totalmente no celular. Às vezes eu estou passando ali pela praia, que eu moro em Balneário Camboriú, cara, eu vejo as pessoas sentadas no celular, nem conversando. Só que isso vem trazendo também consequências psicológicas, né, as pessoas estão aumentando a questão da depressão, da ansiedade. Tudo isso está ligado, querendo ou não, esse avanço tecnológico, né? A gente via as crianças antigamente, todo mundo na rua, soltando pipa, brincando, tal, tal, tal. Hoje as crianças estão presas em casa, algumas ficando obesas por causa do celular, do videogame, porque parece que gera um vício ali no ser humano, né? Por exemplo, você pegar aí ferramentas, até mesmo com o próprio TikTok, sei lá, dizem que tem algumas estratégias ali para viciar o cara não conseguir sair dali. Tipo aquelas pegadinhas que a gente assistia antigamente, só que tinha começo, meio e fim. Hoje não, se você colocar aqui no YouTube, você vai ficar duas horas assistindo aquela pegadinha, porque o negócio parece que é viciante.